O futebol brasileiro é uma fonte inesgotável de talentos, mas escolhas ruins ao longo da carreira podem ser os seus cemitérios. Já vimos por aqui surgirem vários jogadores de muito potencial, bastante qualidade mesmo, mas alguns desses jogadores tiveram muitas dificuldades em manter essa regularidade. Um caso assim é o do atacante Keirson, que surgiu contudo no profissional e foi negociado por uma fortuna com o futebol europeu. Mas agora em 2023 está tendo um fim de carreira frustrante. Eu mostro pra você tudo o que aconteceu com o Keirson nesse vídeo após a vinheta do futebol brasileiro. Para entendermos como agora em 2023 o Keirson está tendo um triste fim de carreira, um fim de carreira frustrante, precisamos ir pro início da trajetória dele pra entender como tudo foi se desenrolando. O Keirson aqui no Brasil foi revelado pelo Coritiba no ano de 2006 e ele acabou tendo uma ascensão meteórica. Pra quem não se lembra, o Keirson era um atacante rápido, um bom fazedor de gols, mas o forte dele mesmo era a sua frieza. Cara a cara com goleiro, o Keirson tirava do goleiro. Não eram esses atacantes que cara a cara com goleiro enchem o pé. Não. Ele escolhia o canto, tirava do goleiro com bastante categoria. Era um camisa 9 de bastante potencial. E a ascensão dele no Coritiba foi algo que chamou muito a atenção de times importantes do futebol brasileiro. Porque, prestem atenção nessa cronologia. Em 2006 ele ainda está jogando a Copinha. A Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então na Copinha ele é o vice-artilheiro de toda a competição, é rapidamente promovido para o profissional e acaba sendo então artilheiro do Coritiba no Campeonato Paranaense. Quando chega 2007 ele é de novo artilheiro do Coritiba no Campeonato Paranaense e é artilheiro também do Coritiba na disputa da Série B. Então naquele momento ele já estava muito em evidência. Chega 2008, Keirson mantém o seu bom nível e começa a chamar a atenção do Palmeiras. Mas o time paulista não consegue exatamente naquela oportunidade firmar a sua contratação. Isso é algo que acaba acontecendo apenas em 2009. O Palmeiras o contrata no início do ano e o Keirson acaba tendo no Palmeiras 6 meses avassaladores. Foram 36 jogos e 24 gols marcados. Então vocês podem perceber que era uma média absurda. Ele chegou com moral no Palmeiras, pegou a camisa 9, era sempre conhecido como o K9 na época. Então, muito bom jogador. E ele estava mandando tão bem no Palmeiras, que era um time importante, um time de primeira divisão, que ele acabou chamando a atenção do futebol europeu. Até que chegou uma proposta considerada para o Keirson e para o seu staff irrecusável, que era uma proposta do poderoso Barcelona. O Barça na época ofereceu 15 milhões de euros para tirar o Keirson do Palmeiras. Então ele acabou deixando o Alve Verde no meio da temporada para viver o sonho de estourar no futebol europeu. Mas vocês vão entender por que isso acabou sendo um grande erro. Quando o Keirson escolheu ir para o Barcelona, ele ainda era muito jovem. Vocês podem ver que ele tinha apenas 3 anos como jogador profissional. E detalhe, o Barcelona ali, em 2009, era aquele Barcelona do Guardiola que estava ganhando tudo. Então era um time muito acertadinho. Só do meio para frente, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Davi Vilha, Pedro, em 2009 ainda tinha Henri. Então era um time muito forte que nos anos seguintes ainda continuou sendo extremamente competitivo. Então eu questiono a você. Como um jogador que está só há 3 anos no profissional e nem tinha histórico de jogar fora do Brasil, ia do nada chegar no Barcelona e conquistar o seu espaço. Era óbvio que o Keirson não seria aproveitado logo de cara. E isso acabou prejudicando bastante no desenvolvimento dele, porque ele vinha numa crescente. Sequência boa no Coritiba, sequência boa no Palmeiras, sendo titular, jogando. Ele ter escolhido ir para o Barcelona tão cedo acabou sendo esse erro, porque no Barça, com aquela competitividade, ele não jogaria. E acabou sendo exatamente o que aconteceu. O Keirson teve contrato com o Barcelona de 2009 a 2014 e nunca sequer jogou uma partida pela equipe catalã. Depois que ele chegou no Barcelona, o Barça começou a emprestá-lo para que ele ganhasse rodagem e experiência em outros times. Então ele começou, primeiro, Benfica em Portugal. Só 7 jogos realizados. Depois, Fiorentina da Itália. Só 12 jogos realizados. Vendo que não está batendo sucesso na Europa, ele volta ao futebol brasileiro ainda emprestado pelo Barcelona. Então ele foi emprestado primeiro ao Santos, depois foi emprestado para o Cruzeiro. Mas e aquilo? Como ele perdeu muito da sequência, muito do seu desenvolvimento, ele perdeu também ritmo de jogo. Ritmo de jogo, confiança, são coisas fundamentais para o jogador poder atingir um nível realmente competitivo. O Keirson, por conta dessa escolha de ir para o Barcelona, acabou ficando um tempo sem isso. Ficava pulando de galho em galho por conta desses empréstimos. Então o que aconteceu? Após esse período emprestado em Benfica, Fiorentina, Santos e Cruzeiro, ele acabou retornando ao Coritiba. Ele acabou ficando emprestado ao coxa voltando à sua casa de 2012 a 2014. Justamente na intenção de que ele pudesse por lá recuperar a confiança, recuperar o ritmo de jogo e voltar a ser aquele Keirson que surgiu de maneira avassaladora no próprio Coritiba e também no Palmeiras. Mas é aquilo, as coisas não foram iguais e também é difícil você exigir que as coisas fossem iguais porque não era mais o mesmo jogador. Já estava um pouco mais velho, já tinha ficado um tempo parado. Então é difícil você voltar ao mesmo nível do seu começo. Então ainda em 2014, acaba o período de empréstimo de Keirson com o Coritiba e acaba também o seu contrato com o Barcelona. Ele fica livre no mercado e então, por já estar em casa praticamente, assina um novo contrato com o Coritiba. Mas agora de maneira definitiva. Acontece que é aquilo. Aquele Keirson que era um grande artilheiro, um grande fazedor de gols, não foi visto novamente. E em 2015, ele acabou tendo um baque muito pesado na sua vida pessoal que também teve um impacto pesado no seu rendimento em campo. Não tem como dizer que não. Em 2015, o Keirson acabou perdendo um de seus filhos. E detalhe, o filho dele era muito novinho. Tinha apenas dois anos. Então imagine, você já não vem se encontrando dentro de campo. Várias temporadas sem poder demonstrar o seu real futebol. E aí quando você pensa que vai poder recuperar o seu nível, jogando no clube que eu revelou, você tem um golpe duríssimo desse que é você perder um filho, ainda mais nessa idade. Então isso também acabou afetando bastante o Keirson. E ele deixa o Coritiba no final de 2015, que é o ano em que ele infelizmente acaba perdendo o seu filho. Depois disso, o Keirson teve outras tentativas na carreira, mas ele nunca mais conseguiu se reerguer. Em 2016, ele joga pelo Londrina. Em 2017, ele volta ao futebol europeu. Se aventura em Portugal jogando pelo Arouca, mas não tem vida longa por lá. E adivinhem pra onde que ele volta? Justamente para o Coritiba. Mais uma vez, agora, terceira passagem pelo Coxa. No Coritiba, ele de novo não vinga. É emprestado em 2018 ao Londrina e depois do seu vínculo com o Coritiba e com o próprio Londrina, acaba chegando ao fim. Em 2019, então, com apenas 30 anos, o Keirson simplesmente se viu sem clube. Livre no mercado. E era um jogador que já não era mais tão procurado pelas equipes, porque ele já tinha tido várias passagens frustradas por vários times de ponta. E é uma coisa que é difícil você ver, é difícil você entender essa situação, porque era um jogador avassalador que foi pra Europa e acabou não vingando. E depois, mesmo voltando ao Brasil, nunca mais conseguiu recuperar o seu nível. O Keirson ficou, então, do começo de 2019 até outubro de 2020, sem clube. Quando ele finalmente voltou ao futebol, agora jogando por um time dos Estados Unidos, que se chama Palm Beach Stars. É nesse clube que o Keirson está, inclusive, até os dias de hoje. Mas, não há relatos, não há filmagens sobre suas atuações pelo Palm Beach. Lembrando que hoje ele está com 34 anos. Então, quando eu venho aqui e digo que é um triste fim de carreira, não é um triste fim de carreira por ele estar mal financeiramente, não é um triste fim de carreira por ele ser uma pessoa infeliz, não é nada disso. É um triste fim de carreira porque era um jogador de extremo potencial que não atingiu tudo o que poderia dentro do futebol. Imaginem se ele, com um pouco mais de cautela, tivesse, de repente, ficado um pouquinho mais no Palmeiras, fosse para o futebol europeu depois, mas fosse para uma equipe, realmente, de entrada, onde ele tivesse espaço. Porque ele indo para o Barcelona, o Barcelona nunca o enxergou como um jogador, realmente, de valor. Simplesmente o emprestava para qualquer clube que aparecia, para que ele não ficasse parado no elenco da equipe catalã. Então, imaginem-se com um pouco mais de gerenciamento de carreira, mais inteligência, realmente, nessa gestão, o quanto que isso não poderia ter sido importante, de uma maneira geral, até mesmo, para o futebol brasileiro. Porque o potencial que ele apresentou no seu começo de carreira, no Coritiba e no Palmeiras, era de um atacante muito bom, um atacante acima da média. Tanto que no Palmeiras, eu falei para vocês, que os números que ele vinha apresentando, eram números fora da curva. 24 gols em 36 jogos, não é para qualquer um. Então, agora, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Qual é a sua grande lembrança do atacante Carrison? E outra coisa, se ele já passou pelo seu time, você gostou da passagem dele por lá? Põe a sua opinião nos comentários, que eu quero muito saber o que você pensa. Eu, pelo menos, tenho uma lembrança específica de um jogaço que o Carrison fez. O Palmeiras fez um jogo no antigo Palestra Itália contra o Cruzeiro, venceu por 3x1, e naquele jogo, o Carrison arrebentou, chegando a fazer um golaço de voleio. Então, ali, eu vi um jogador de muito potencial, muito brilho. Infelizmente, esse brilho acabou sendo apagado pela falta de espaço na Europa. Então, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa terça. Quero agradecer profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vainer aqui. Valeu, falou e... Fui! 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 Fui!